A família desta mulher quer justiça. Há quase seis meses, além de sofrer com a dor e a tristeza da perda, eles ainda têm de conviver com o medo. Estamos muito abalados. O meu irmão hoje está andando com segurança na cidade, porque a gente não tem segurança nenhuma, porque desse fato ocorrido, no dia 26 de junho para cá, nós não temos sossego. Hoje mesmo, foi um mandato de segurança lá para os mandantes, o meu irmão foi abordado por um filho deles. O relógio marcava entre seis e seis e meia da manhã. A data, 26 de junho deste ano. O local, um trecho da BR-080, entre São Miguel do Araguaia e Bonópolis, na região norte do estado. A vítima, Valdemar Ferreira Pimenta, 74 anos. Ele estava em sua caminhonete, acompanhado de um funcionário. Era o caminho que ele fazia praticamente todo dia. Ele, pecuarista, antigo, daqueles que, à moda antiga, aprenderam que o olho do dono é que engorda o gado, ou seja, administrava, mesmo já sendo um senhor de idade, pessoalmente, ali a sua lida na pecuária. E assim ele fazia. Era uma rotina. Naquela manhã, início de manhã, ele estava nesse trecho, a caminho de uma propriedade rural. Quando um carro preto, ali na rodovia, pareou com a caminhonete dele. Dois homens estavam no carro. Dois homens, de aparência jovem, ali dos trinta e poucos anos. Eles chamaram pelo seu Valdemar. O seu Valdemar, muito simples, acostumado a cumprimentar as pessoas ali na cidade, na região onde ele sempre viveu, ele abriu o vidro da caminhonete e colocou a cabeça para fora. Falou, Oi. Quando ele falou isso, o passageiro, ali do lado dianteiro, do lado do motorista, já sacou um revólver e cometeu somente dois disparos. Um atingiu o braço do senhor Valdemar e o outro atingiu a cabeça. Ele morreu ali mesmo. Os bandidos saíram com o carro e fizeram um retorno. Eles não seguiram pela BR. Só que eles deixaram o funcionário que estava do lado do seu Valdemar vivo e ele forneceu essa informação à polícia. Diante desses dados, a polícia civil iniciou a investigação, começou a buscar imagens e câmeras de segurança. E nisso, eles conseguiram rastrear esse Voyage Preto. Os indivíduos que mataram o seu Valdemar, pistoleiros, foram encontrados no estado do Maranhão, cada um em uma cidade. O armamento utilizado também foi encontrado. Tudo isso em agosto. Nós estamos em dezembro. A investigação seguiu. E hoje, um desdobramento vai mostrar muita coisa. Inclusive, os suspeitos de matar o senhor Valdemar foram presos temporariamente. Longe? No Maranhão? Para o Tocantins? Não. Na cidade onde todos viviam, inclusive a vítima, São Miguel do Araguá. Em agosto, a polícia civil prendeu os suspeitos de executar o crime. Márcio Moraes Fonseca, de 35 anos, e Jailson Rodrigues Souza, de 36 anos, foram presos no estado do Maranhão. Eles foram contratados para matar o pecuarista Valdemar Ferreira Pimenta. Nesta quarta, quase seis meses depois do crime, talvez o desdobramento mais importante deste caso até aqui. Foram presos temporariamente os suspeitos de serem os mandantes do crime. Pai e filho, Pedro Reis de Lima, o Pedrinho Garrote, um grande empresário e pecuarista da região de São Miguel do Araguaia. E o filho dele, Perry Sonsaio. Estas imagens enviadas para a nossa reportagem mostram o momento em que eles chegam à delegacia. A motivação teria sido um pasto na região da Ilha do Bananal, que anteriormente era alugado pelos negócios de Pedrinho Garrote. Mas que recentemente, quem alugava era a vítima. O meu pai alugou um pasto na Ilha do Bananal. E essa família também alugava pasto nessa Ilha do Bananal. O meu pai alugou com um índio, fez um contrato, pagou, e com isso eles ficaram chateados. Deram um tiro lá na ilha, entendeu? E amedrotando todo mundo. Meu pai, até o dia 30 de maio, levou o gado lá, deixou o gado, e voltou para a cidade tranquilamente. Não teve intriga, não teve problema, discussão nenhuma. E com isso, no dia 26 de junho, meu pai foi abordado, indo para a fazenda, com dois tiros, eles mataram meu pai. Os suspeitos são ricos e poderosos. Além da fortuna constituída, alguns filhos de Pedrinho Garrote já ocuparam até cargos de chefia em governos passados. A família também é conhecida pela truculência. Eles passam, eles ficam ameaçando na cidade para chegar até os nossos ouvidos, que se alguma coisa acontecer, mais caixões vão sair lá da minha casa. Isso foi falado em barzinho de São Miguel do Araguaia. A operação de hoje também cumpriu mandados no Tocantins para apurar a intermediação do crime. Mais envolvidos podem aparecer nas próximas etapas. O que é isso?